Se o inimigo te vem acusar Com teus pecados te quer condenar Vem, toma toda vitória E o filho de Deus te dá Pois lá na cruz já cumprou o perdão O sangue que apaga toda acusação Vai, vai, vai E não peques mais Vai, vai, vai E não peques mais Não peques mais Consagra a tua vida Oh, 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 oh Nas mãos de Jesus De Jesus Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai Oh, 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 oh E não peques mais Será angústia ou tribulação Perigo, fome ou perseguição Quem poderá separar Do amor de Jesus Irmão Pois você é Mais que um vencedor Oh, 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 oh E ninguém vai Te separar Desse amor Vai, vai, vai E não peques mais Vai, vai, vai E não peques mais Não peques mais Consagra a tua vida Oh, 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 oh Nas mãos de Jesus De Jesus Oh, 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 oh Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai Oh, 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 oh E não peques mais Vai, vai, vai E não peques mais E não peques mais Não peques mais Consagra a tua vida Oh, 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 oh Nas mãos de Jesus De Jesus Oh, 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 oh Vem, vem, vem Receba a paz Receba a paz Receba a paz Em nome do Pai Oh, 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 oh E não peques mais E não peques mais Amém